E hoje no Tomando Café com Marcelo Teodoro no Gentil, patrocínio de café Itamaraty, sabor inigualável. Dona de casa inteligente já sabe, os produtos Itamaraty não podem faltar nas suas compras. Produtos Itamaraty, sabor inigualável. E também no Gentil Patrocínio da Rede de Postos Star. Três endereços para melhor atender você e o seu carango e para você abastecer com economia, qualidade e segurança. Na Avenida Tiradentes, no antigo posto 2002, ao lado do HU e também na JK, ao lado do Mercadorama. Hoje nós estamos aqui na Zona Oeste de Londrina, na Rua Brascubas, número 155, na casa da Dona Terezinha Antônia dos Santos e do seu João Gregório. Tudo bem, Dona Terezinha? Tudo bom, Marcelo? E você? Graças a Deus. Melhor ainda agora com a senhora. Nossa, melhor agora. Que coisa boa. Ligou lá, participou. Nossa, eu nem acreditei quando ela me ligou. Não, de jeito nenhum. Porque eu falei, o povo fala que demora tanto, né, para participar. Ficou surpresa? Nossa, eu falei, acho que é trote. Será? Deve ser trote. Aí ela ligou de novo, falei, não, não é trote, é de verdade mesmo. E a senhora mora aqui com quem? Aqui na casa. Moro eu, meu filho e o meu marido. Isso. Nós três. Os três. E tem mais uma filha que... Tem uma filha casada que mora ali no centro, na perto da Santa Casa, né? Ela e o meu gerro. Isso. E somos em... Como é o nome dela? Edneia. Ela mandou um abraço para ela, Edneia. Um abraço para Edneia. Estou mandando um abraço para Edneia, para o meu gerrão, né? Também, né? Carlos Tiago Pinho. E a minha filha. Nossa, ele fala demais lá, que ele sempre está lá na churrascaria, né? Mas todo mundo conhece ele lá. Então, está bom. Senhor João Gregório, o senhor está bom, o senhor menino? Tudo bem. O senhor está com um boné ajeitado aí? É, um boné ajeitado. Está ajeitado, rapaz. Com certeza. Está tudo bem? Tudo bem. Ficou contente também com a visita aí? Ah, muito contente. Muito contente. Ah, então está bom. Está bom, senhor João. Obrigado aí por o senhor abrir as portas da sua casa aí para a gente estar junto, está certo? Eu que agradeço. E você vai ligando aí, 33440422, 33440422. Participe. Deixe seu nome, seu telefone, seu endereço. Durante a semana também você pode ligar no horário comercial. Você deixa o seu nome. Nós vamos tomar um café bem gostoso na sua casa, porque o café é Itamaraty, sabor inigualável. Nós vamos entrar agora para dentro. Nós vamos conhecer o povo que está aqui, nós vamos dar um brinde para o povo, nós vamos tomar um café, nós vamos comer um pão. Vamos lá para dentro. E nós vamos fazer a entrega dos brindes aqui. Cadê a mãozinha? A mãozinha. A mãozinha. Aê, aqui o chapéu. Aê, senhor João. O chapéu dos 30 anos do Teodoro Sampaio para o senhor aí. É. Põe o fazendeiro. Põe aí para nós ver. Aê, fazendeiro do Goiás. Aê, coisa boa. Agora nós vamos fazer aqui o kit. O kit para a senhora, não é? Então vamos segurando aí. Aqui está o boné comemorativo dos 30 anos do Teodoro Sampaio, autografado. O boné do Marcelo Teodoro, um menino que começou a cantar agora faz pouco tempo. Um menino bonito, sabe? Jeitoso, é. Jeitoso, é. E aí, aqui tem a camiseta do Bilal. Nossa, safaguei, vai. Olha o Bilalzão aí. Segura o Bilalzão aí. Aê, segura aí. Aqui tem o livro que conta a história do Teodoro. Teodoro, um ídolo sertaneiro. Aqui, olha, quando ele tinha oito anos de idade. Tá vendo? Aqui nós temos o CD do Pitoco. Bruno, esse é o Bruno que gosta. Ê, Bruno. Ô, Bruno, não escapa não, rapaz. Vem aqui. Ela apaixonou no Motoboy. Vai segurando aí. Ela apaixonou no Motoboy. Aqui tem o CD do Marcelo Teodoro. Aê, pra espantar o mosquito da dengue. Aqui também tem o DVD comemorativo dos 30 anos do Teodoro Sampaio. Mais dois CDs pra senhora, tá certo? Aqui, pra senhora e pro seu João, nós temos um vale abastecimento do posto Starcom, ali do posto Moringão, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2540, 2540, ao lado do Mercadorama. Tá certo? Então, 20 litros de combustível. Pode ser gasolina, pode ser álcool, o senhor é que escolhe. Tá certo? Beleza? E aqui nós temos aí o sabor inigualável do café Itamaraty com os seus produtos. Nós temos todos os biscoitos Itamaraty, nós temos o look, nós temos o fãsia chocolatado, nós temos também caputino, tem biscoito recheado, tem biscoito eifo, tem o filtro de papel, tem também o extra forte, pra quem gosta de café bem forte, tem o extra forte do Itamaraty. E o tradicionalíssimo café Itamaraty, sabor inigualável. Uma cesta pra senhora, dona Terezinha, pro seu João e pra sua família toda. Gostou aí dos brindes? Adorei, amei, adorei. Pedi pra falar pro pessoal ligar lá, né? É, liga lá, nossa gente, é tão fácil, tão simples. 3-3-4-4-0-4-2-2. O Bruno é meio atacante? Aham. É? Vou ver um jogo seu, hein, bicho? Eu quero ver se você joga bem mesmo. Pode ser, vou jogar bem sim. Então tá bom. Você que tá ligando aí no 3-3-4-4-0-4-2-2, pode ligar e pedir a folhinha do Marcelo Teodoro, a folhinha de 2013 já tá à disposição pra você, tá bom? Ligue agora na produção 3-3-4-4-0-4-2-2, a folhinha do Marcelo Teodoro pra você colocar na sua casa, pra você colocar no seu trabalho, pra você não perder o dia, pra você agendar suas coisas. Você pode escrever na folhinha, tem autógrafo do Marcelo Teodoro, 3-3-4-4-0-4-2-2. Pode ligar lá, deixa o seu nome e o seu endereço e você vai receber na sua casa a folhinha do Marcelo Teodoro. Como é que é o nome da senhora? Heloína. Tudo bem, dona Heloína? Tudo bem. A senhora mora onde? Por aqui do lado. Mora, vizinha? Vizinha. O nome da senhora? Maria Tereza. Dona Maria Tereza, também é vizinha, mora aqui perto? Não, eu moro do outro lado. Moro do outro lado? É, no Novo Bandeirante. Mas foi convidada, veio aqui. É. Assiste o programa também? Sim, dia domingo. Oh, muito obrigado, viu? O nome da senhora? Lícia. Como? Lícia Martins. Lícia. Tudo bem, dona Lícia? Tudo bem, e você? A senhora mora onde? Eu moro no Antônio Solema, aqui no Novo Bandeirante. Ah, no Novo Bandeirante, é pertinho aqui também, né? É pertinho, encostadinho aqui, é. Como é que é o nome da senhora? Adelaide. Adelaide, tudo bem, Adelaide? Tudo, e você? Você mora onde? Eu moro ali no Novo Bandeirante. Ah, pertinho aqui, né? Pertinho. Como é que é o nome do senhor? Sebastião Gregório Martins. Tudo bem, seu Tião? Tudo bem. O senhor mora onde? Eu moro aqui também, no Novo Bandeirante. Novo Bandeirante? Rua Barão do Serra Azul, número 1605. Aê! Cambé, Paraná, Brasil. Cabocobão. E você, moça, como é que é o seu nome? Giovanna. Tudo bem, Giovanna? Tudo. Quantos anos de nítas você tem? Dez. Dez? E o seu nome? Rosângela. Rosângela. Quantos anos tem a Rosângela? Oito. Oito. O nome da senhora? Rosana. Rosana, tudo bem, Dona Rosana? Tudo. É vizinha também? Sim, em frente. É? Seu nome? Márcia. Márcia, tudo bem, Márcia? Tudo bem, você? Tudo bem, você mora onde? Eu, no Bandeirante. Novo Bandeirante? É. Pertinho aqui também? Pertinho também. Tudo vizinha aqui? Tudo vizinha. Tudo em casa? É. E olha, você de casa vai ligando 33440422. Nós vamos tomar um café na sua casa, com os amigos, vizinhos, seus familiares. Vai ser bem bacana, que nós vamos levar o kit do Teodoro Sampaio. Nós vamos levar a cesta com os produtos Itamaraty. E nós vamos levar 20 litros de combustível da rede de postos Star. Onde você abastece o seu caramba e tem um trato daqui pro seu carro. Tá certo? E agora nós vamos tomar um café. Porque o café tá esperando a gente. E ninguém é de ferro. Vamos lá. Família na dura, missão de apoiar. Cada viagem foi feita, esperando a colheita e o fruto vingar. Meu velho pai com carinho, mostrando o caminho por onde pisar. Hoje, meu filho na estrada, certeza que a saga vai continuar. Deus amado, Deus querido, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa família. Sobre cada família aqui representada. Que jamais falte o teu pão nessa mesa. Que jamais falte o teu pão em cada mesa que está aqui representada. E que a mão e a bênção do Senhor esteja sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. Amém. Estrada da minha vida, vida conquistada, ao longo da estrada, batalhas vencidas.